Além disso, ainda pode acontecer outra coisa quando a gente coloca pontos errados no círculo mágico ou coloca pontos a mais. Pode a sua base começar a embabadar. Sabe quando a gente quer uma base completamente retinha e perfeitinha, só que ela não fica reta e ela começa a criar ondas? Isso acontece porque a gente está colocando ponto demais. E aí a minha peça não tem o que fazer, ela começa a ocupar espaço levantando a parte de cima e conseguindo acomodar a quantidade de pontos que está ali. Então se a sua peça reta começou a ficar cheia de ondas, tem ponto demais no círculo mágico. Agora, em vez da sua peça não criar ondas, mas ela começar a levantar, aí que está o detalhe. Provavelmente você fez pontos de menos na sua peça. E quando fica pontos de menos, eles precisam se juntar para ficar um do lado do outro, porque eles não querem, os pontos não querem ficar longe. Então eles precisam se juntar e a forma que acaba acontecendo com a nossa peça é que ela levanta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí